Música Ah, eu tenho 10 mesmo Tem 10, quantos? Ah, 6, 15 Que número é essa calça? Esse é o formato da nova coleção Você escolheu ele pela roupa ou pelo conforto? Pelo saltinho Que eu acho que dá uma postura Pra você ter um evento, pra você ter uma festa E tal Escolhi por ele também ser mais leve e aberto Eu fico com muito calor, já deu tudo E eu gostei da cor neutra Eu gosto mais de sapato mais neutro Você ganha um pouco de propaganda Se chegar a opinar Ou não Total Não de como vai ser Vão ser os sapatos Mas a gente dá uma tita Toda gente vai falar A tira é rosa que salta o índice Não Mas a gente vai falar Faz mais pra essa linha Vamos fazer a campanha por esse lado Eles também Estão conversando devagarzinho E aí um dia a gente acompanha E vai todo mundo festa E aí um dia A gente vai olhar E aí 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 Cachar Tchau.